Comporta-se, cancada Quem foi que me trouxe a verdade Tá dormindo nessa hora, desgraçado? Apaga a luz Vai comer, desgraçado Só ficar na internet quando vai engordar mais Para de comer, baleia Gravando Acorda, rapaz É hora de almoçar, rapaz Vai fazer alguma coisa, rapaz Para de meter nesse celular Oxe Ai, que preguiça Se eu estou preguiça, me envergo Quer andar a barra da casa Para a mamãe ser cheia de luz da manhã Oxe, deixou quieto Olá, galera Meu nome é Ziclécio E o dedo Matheus e o dedo Demo E compartilhe o meu vídeo Dê um like e se inscreve Tchau